O que é o Maratório da China? No muro, na muralha E essa é a mais complicada, a mais difícil E eu completei 21, fiz a meia, a Maria fez a maratona completa Dolorida Mas ano que vem eu quero voltar lá e quero fazer essa maratona completa E o Aranha vai comigo Agora a prova, recomendo bastante treino É uma prova difícil, são 40 mil degraus na base E ela é muito demorada Eu fiz em 9 horas e 20 minutos E esse... 9 horas correndo 9 horas e 20 minutos correndo É uma prova que demanda prepara Só pra vocês terem ideia, o primeiro colocado terminou em 7 horas mais ou menos a prova Provavelmente é casca grossa Mas vale cada degrau E você foi lá? Qual a sua colocação? Quarto ou sexto? Foi sexto só Sexto, eu tava em segundo lugar até o quilômetro 25 E aí eu fiquei cansada, fui ficando cansada, foi passando, foi passando mais uma, passando mais outra E falei assim, agora vou terminar essa prova, só quero terminar E aí eu terminei a prova E na chegada, tinham duas australianas atrás de mim Quando tava chegando, elas fizeram um sprint Aí eu, o quê? Não, eu não vou perder minha colocação Nós chegamos no sprint Aí o Luiz falou assim, poxa amor, até aqui sem competitivo Sprint com 9 horas e 20 de prova 9 horas e 20 com sprint Mostra a medalha aqui pra gente do macaco O ano do macaco A mais bonita aqui atrás também Olha que lindo Esse é o casal corredor, parabéns Depois de 7 continentes, uma muralha da China pra completar Vem com a gente Vem com a gente